Fala pessoal de casa, hoje estamos aqui em Bacabeira para acompanhar o jogo entre Rosário e Bacabeira que é o jogo de volta, onde Rosário busca a vitória para ficar em primeiro lugar na classificação da chave sendo que Bacabeira já foi desclassificado independente do resultado Música Pessoal, estou aqui com o Moisés, o técnico da seleção de futsal de Rosário tendo em vista que o primeiro tempo aqui não foi muito favorável para a seleção qual foi a estratégia que vocês usaram agora para tentar reverter essa situação? Boa noite, como você falou não foi favorável para a gente a gente hoje começou a dar uma rodagem no elenco a última partida da primeira fase a gente está visando buscar, preparar, condicionar os atletas no que se diz respeito a minutagem ao restante da diferença dos outros atletas do elenco terminamos perdendo de 1 a 0, infelicidade nossa o adversário aproveitou a oportunidade e fez mas a gente tem time para lutar para buscar para reverter esse placar aí vamos fazer o segundo tempo forte agora a gente já tinha que fazer os testes que fizemos agora na primeira etapa da partida agora no segundo vamos propor nosso jogo e se Deus quiser sair daqui com a vitória vou adiós Vamos lá! Estou aqui diretamente no centro de convenções de Bacabeira, onde a nossa seleção jogou, jogou com a seleção de Bacabeira, que saiu o placar de 3x2, placar esse que realmente fez com que a nossa seleção ainda continua invicto na competição, certo? E estou aqui com toda a minha equipe da CEMEL, da Secretaria de Esporte, e quero assim parabenizar ao nosso treinador da seleção, Moisés, pelo brilhantismo, certo? Pelo trabalho que ele vem realizando à frente da seleção de Rosário, de futsal, que está disputando o campeonato regional. Então, a gente sabe que o jogo aqui não foi fácil, mas Moisés soube conduzir o time e com competência sai daqui com a vitória. Então, eu quero parabenizar o nosso treinador Moisés e também quero parabenizar o nosso prefeito, certo? Que tem dado todo o apoio, todo o apoio necessário para que realmente a nossa seleção possa estar participando do campeonato regional de seleção, dando todo o apoio, dando todo o suporte, certo? E também com o apoio da Secretaria de Esporte. Acontece que no começo do jogo a gente entrou um pouco desligado, não fizemos aquilo que o treinador Moisés pediu, mas graças a Deus a gente conversou no segundo tempo e pôde fazer uma boa partida, botando o que a gente treina em prática. E, infelizmente, saiu só um gol, né? Mas no próximo, agora que é mata-mata, a gente vai trabalhar para sair mais gol. Esse, boa noite. Obrigado. Então, Moisés, estamos ouvindo muitos elogios seu. O secretário de Esporte vem elogiando você demais. Sabemos que o futsal masculino está invicto. Em primeiro lugar, a relação ao elogio. O elogio não é só para mim, tem que ser dado toda a honra, toda a glória a Deus e, principalmente, a comissão técnica e todos os atletas que compraram esse projeto nosso. Se dedicam dia após dia, não ganhamos nada, só estamos aplicando aquilo que nós treinamos. Eu tenho uma frase que eu digo que pratique para aprender e aprenda para praticar. E é isso que a gente tem feito. Em relação ao futsal feminino, isso aí me enche de orgulho porque ano passado nós começamos com esse trabalho aqui pioneiro no futsal. Futsal muito discriminado, principalmente na nossa cidade, sem apoio. Hoje nós estamos com um time que foi campeão da Copa Munim de futsal ano passado, também invicto, de forma invicta. Através do apoio que temos recebido da Prefeitura, hoje recebemos uma equipagem nova para as meninas. Um sonho para muitas. Eu tenho certeza que muitas delas hoje não dormem direito porque sempre sonharam com esse momento. Eu estou aqui para ser só o mediador desse sonho porque creio que nós sonhamos juntos por esse momento. Eu, como salonista nato, fã do futsal, sempre lutei por dias melhores para o nosso futsal. E hoje eu estou vendo essa realidade. O futsal hoje prende a atenção do público rosariense, tanto do público masculino quanto feminino. Bem, pessoal, chegamos ao fim da partida. Hoje, aqui em Bacabeira, no centro de convenções, teve o jogo de Rosário e Bacabeira. Bacabeira jogando em casa. Porém, Rosário teve êxito, ganhou 3x2 e se classificou como o primeiro do grupo. E eu não poderia deixar de falar do nosso parceiro Elite Imports. Está nos patrocinando, ó. Camisa, quem quiser, é só passar lá na Elite e comprar camisa padrão Elite.